Boa noite pessoal! O que temos para hoje? Opa, aqui tem uma banana! As bananas já guardei! Aqui tem mais carne, pão! Rassaladinha de tomate, hein? Vamos colocar aqui, né? Hoje nós íamos fazer um bolo com churrasco, mas o tempo está para chuva, está ruim, então nós cancelamos. Aí o bonito ali, ó, veio cheirosão, arrumadinho, ó, falando que estava com bolo e churrasco no assinamento já, que estava morrendo de vontade de comer uma carne, aí correu para o mercado e comprou isso aí, ó. Aí vamos comer isso aí, ó. Eu já jantei, não vou comer nada. Então vai ser só cacetinho, uma saladinha de tomate e essa carminha de bichinha, ó. Já está bom, né? Quer mais maçã? Não! Já vou cortar mais maçã. Esse rapaz é o rapaz da maçã! Não! E o Tui, está de aniversário? É engraçã! Calma! Respira! Tá, tá! Música Música